Oi, oi pessoal, tudo bem? Confera o que foi destaque hoje no Leia Agora, o nosso portal de notícias. Começamos. Marcelo Sestari, pai da adolescente que teria matado a amiga no condomínio Alphaville, foi indiciado por posse e porte ilegal de armas de fogo. A Polícia Civil concluiu o inquérito instaurado e quer apurar esses crimes de Sestari. Em apenas um mês, o número de casos da Covid-19 cresceram 199% e mortes 176% aqui em Mato Grosso. No primeiro dia de julho, o estado tinha 17.401 casos confirmados e encerrou o mês com mais de 52 mil casos. Mortes eram 665 e encerramos o mês com 1.842. E para ajudar no diagnóstico precoce da Covid-19, o centro de triagem na Arena Pantanal começou a atender também pacientes a partir de 14 anos. Nesta sexta-feira, o mesmo centro vai atender exclusivamente os profissionais da imprensa. Serão 200 senhas para que as pessoas possam fazer os exames para quem teve sintomas iniciais. E você, já viu a charge de hoje? Mais notícias, já sabe. Confere no nosso site leiaagora.com.br e não deixe de assistir a nossa produção audiovisual no playagora.com.br. Até amanhã!